Olá, pessoal. Bom dia. Mostrando pra você a minha zeléia aberta. As furorzinhas todas abertas. Ai, que coisa mais linda. Tá muito linda demais. Temos um botãozinho que vai abrir ainda, né? Mas a maioria já abriu. Como tá muito linda. Mas tá muito charmoso, muito fofo. É um delicatinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.